Ouça atentamente as palavras de cada concorrente Big Brother. Não se deixe levar. Saiba pelos seus próprios ouvidos o que está a ser dito lá dentro. A SpyLine é o seu serviço de espionagem exclusivo. Você liga o número específico da pessoa da sua eleição e ouve tudo o que ela disser. Sem censura, sem cortes, em direto. SpyLine Big Brother. É mesmo assim. Liga o 601-242, mais o número do seu concorrente favorito, e já está. A CIDADE NO BRASIL